Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo pra tá falando da origem desse jogo que nós tantos amamos Então é o seguinte, já vai deixando o seu like, bora fazer esse vídeo bater uns 10 mil likes E eu já tenho que tá mandando um salve aqui pro Nemias, pra Bella Gamer e pro Felipe que comentaram aí no último vídeo E seguinte gente, se você quer mandar um, receber um salvezinho aí no próximo episódio Já vai comentando aí embaixo, da onde você acha que o Clash Royale veio, de que jogo? Beleza? Comenta aí porque quem sabe né? E seguinte, o canal tá quase batendo 400 mil inscritos, primeiramente já vai se inscrevendo aí Porque aí você vai tá sempre recebendo os vídeos aí nas suas notificações E seguinte, vamos fazer o canal bater 400 mil até esse final de semana cara? Porque eu quero fazer uma live sensacional batendo e comemorando junto com vocês, beleza? E vamos lembrar, 500 mil inscritos até o final de julho Eu vou pular de paraqueta sim, eu vou fazer isso Então eu preciso de vocês, beleza? Então comenta aí, fala no seu clã, se inscreve lá no canal do Gustavo Porque eu quero trazer o melhor conteúdo pra vocês E seguinte, vamos falar da origem do Clash Royale agora Pra você planejar uma obra de arte, o que você tem que fazer? Você tem que fazer diversos esboços, planejar, pensar como que vai ser o projeto final E aí você vê se ficou legal ou não Se não ficou legal, você descarta E não é nem um pouco diferente com os jogos da Supercell e de muitas outras empresas A Supercell, por exemplo, gente, já descartou muitos jogos Que nem mesmo eu e nem você toma conhecimento de que jogos são esses E não foi diferente com os jogos que antecederam o Clash Royale Como vocês estão vendo aí, esse daí é um jogo chamado Smash Land Um jogo que inspirou sim o Clash Royale E ele não está mais disponível pra download Porque provavelmente ele não conseguiu atingir um sucesso muito bacana E sim, ele foi produzido pela Supercell Uma coisa que eu quero que vocês reparem É a grande similaridade com diversos elementos em relação ao Clash Royale Gente, tem o sistema de arenas, tem os troféus Tem um pauzinho escondido ali E também, gente, todo o layout do jogo é muito parecido E também, uma coisa que chama muita atenção É que ele está no sistema de tela de pé O que é também uma característica do Clash Royale Que se revolucionou, popularizou aí no cenário de games mobile A Supercell não lançaria um jogo pra ele ficar esquecido no limbo Tanto que tem os quatro grandes que é o Heyday, o Boom Beach, o Clash of Clans e o Clash Royale E o que que acontece, gente? Muitas coisas, muitos elementos desses jogos foram de outros jogos anteriores a eles Eu já falei aqui, o Clash of Clans pode ter sido inspirado no jogo quintal dos monstros Que era do Orkut, assim como o Heyday na colheita feliz ou na mini fazenda E tem muitos lugares onde esses jogos que a Supercell produz, assim como muitas outras empresas Tiram a inspiração Não teria por que a Supercell pegar um jogo como Smash Land Que teria um puta potencial de ser um jogo muito legal E infelizmente não tão reconhecido pela comunidade Devido aos gráficos, aos personagens E simplesmente jogar fora tudo isso E aí que entra a jogada de mestre da Supercell, gente Eles pegaram todo esse universo de Clash of Clans Pegaram os personagens, as tropas, o mecanismo de batalha delas E colocaram numa arena um contra um que você consegue jogar um jogo em momento real contra o seu adversário E você ainda tem a possibilidade de fazer campeonatos e entrar num jogo competitivo E ainda o Clash Royale se tornou um esporte por causa disso Um esporte que vinha se tornando muito popular Prova disso são as transmissões na ESPN Que tão batendo o recorde sim, coordenado lá pelo Bruno Clash e pelo Zeva E gente, isso foi muito bacana E a maior prova desse sucesso é que Clash of Clans e Clash Royale Sempre tão lado a lado Dos mais lucrativos jogos da Apple Store e também do Google Play E é isso aí pessoal Infelizmente Smash Land não está mais disponível pra gente conseguir fazer o da Old Ele foi readaptado em relação a suas mecânicas, a sua jogabilidade E muitas das coisas foram mudadas e implementadas no Clash Royale Eu vou deixar aí embaixo um vídeo na descrição do Molten que ele jogou esse jogo Ele não se popularizou quase nada aqui no Brasil Então esse provavelmente foi também um dos motivos pela introdução Pela criação do Clash Royale Porque se não aconteceu no Brasil Provavelmente não aconteceu em muitas outras partes do mundo E claro que a Supercell não ia querer isso Então é isso aí pessoal Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Pô, vamos bater 400 mil, 500 mil, 600 mil E assim a gente vai Beleza gente? A gente vai ficando por aqui Falou galera, eu fui Até o próximo vídeo Eu fui! E aí E aí